E aí pessoal, aqui é o Luciano Lute, de volta com Death or Live 5 Last Round Modo História Bom, sem muita conversa, vou entrar aqui e dar continuidade de onde eu pari no vídeo anterior Lembrando que eu coloquei aí, viu, uma playlist pra você ver todo o modo história E agora é a Kazumi, beleza? Então vamos lá Kazumi? Eu estou procurando Alpha 1,5,2 Mas eu acredito que você já sabe, o que você quer dizer? Você realmente quer lutar assim, Badly? Eu não posso evitar essa luta Você quer lutar? Vamos ficar atacando Se vacilar Eu sei o que eu preciso fazer Tem uns oponentes que não são tão difíceis assim Lembrando que eu vou tentar manter o vídeo entre 10 minutos ou menos, pra não ficar tão comprido Finalmente, eu consegui Preparar-se-se Você traitor Ayane Eu não quero lutar com você Mas eu tenho Preparar-se-se Preparar-se-se Opa, o Zero Alive faz parte do mesmo universo Isso não, cara Ai, caramba Ayane, lindinha Espera aí, minha filha Ai, caramba Ui Errou Eita, peste Vou perder Porra, bicho Uma bufa ali Uma bufa ali Eu perdi Olha o balanço Estão ligados? Um dos dias mais tarde Na Antártica Por que você me seguiu? Hum Bem Sneaky, ninja Estou procurando algo O que seria? Que seria? Quase фильма Estou pronto a porra da segura caramba atacando a pressão nele aqui a casa me muito linda eu sempre achei ela uma uma cheira no i da vida parece um novo nova coisa aqui ó nem direito desbloqueado ayane a alguma história era pequenininho então dá pra dar uma continuada aqui que ficou bem pequeno dá pra dar uma continuada com a yane como eu disse no universo de ninja gaiden e de or life é o mesmo a yane é muito gata véi Por favor, você e seus associados não estariam interessados em entrar em torno de um torno, seria você? Torno de um torno? É para publicidade. Doetec tem um novo líder, um novo direcção, que precisamos anunciar para o mundo. Então, eu estou a fazer o torno de fios de mortes ou de vivo, como o meu pai teria feito. Mortes ou de vivo? Não interessado. O que virá a seguir? Sul da América, ou nos dias mais tarde? Pior que minha versão é espanhol, não tem a versão em português. O que você está fazendo aqui? É você, Ayane? É você? Eu quero dizer, é o Hayate com você também? Oh, eu acho que não, hein? Pense o que? Eu estou entrando no torno. Ei, você está aqui treinando também? Não tem jeito! Você não parece exatamente como você está vestido para treinamento. Estou pronto! Não tem jeito! Mais uma luta! Tenta atacar essa mocinha. Está desbunido. Está desbunido do caramba, velho! Ai! Ufa! Ah, caramba! Por um triz, velho! Não me faça rir. O modo de história desse game não é fácil. Se você abrir a guarda ou vacilar, ele quebra você no meio. Ei! Você já cortou isso? Ah, vamos lá! Está tudo bem! Veja! Deixe-me lidar com isso. Bem, ei lá, pequena mulher! Você vem aqui por você? Ah! Deixe-me lidar com ela! Ei, Brad! Descobre-se dela, por favor? Eu posso te mostrar o seu tempo, velho! Esse é o cachaceiro do... Ah! 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 Aham Caçamba, véi Ah, vou perder Olha os porcos rinchando Eita, caramba Já era Eita sorte Não mais um ali, ô tchau Você sabe Você deveria assistir o seu oponente quando você luta Espera, é ela? Luta 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 de novo Precisa e luta Diga Diga Aham 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 O jogo foi decidido É tão assustador Onde todo mundo continua indo ao meu caminho? Oi Kunoichi Conseguiu um novo título Kunoichi É Parou por aqui Bom Vou continuar no próximo vídeo Pra o vídeo não ficar tão grande Que eu não sei Como é que vai ser a outra história Pode ser que ultrapasse os 10 minutos Pra não ficar tão grande Quero deixar o vídeo mais ou menos nesse tamanho aí Beleza, valeu pessoal Ficando por aqui Um abraço Até o próximo vídeo Continue acompanhando Their All Live Modo História